Olha, Cris, sua performance vai ter que sair em outro lugar outro dia, viu? Porque agora, nós precisamos de espaço para a Luciana cozinhar em paz. E a única pessoa que vai ficar aqui em casa é o nosso locatário Betinho. Vem pra cozinha? Passa lá em casa, tira a minha... Ó, parabéns pra vocês, hein? Caramba, hein? Ninguém me respeita, ninguém me respeita. Cadê a panela? Tá com seu lindou? Ai! Ajuda ele, vamos aproveitar que a Luciana tá na cozinha e vamos trocar as panelas. Biloco! Já chegou, amor? Tá ansioso, né? Olha, eu nunca pensei que fosse dar tanto trabalho pra fazer o mocotó. Ô, é o que eu digo, Luciana. Amor, já tá pronto, eu vou pegar um pouquinho pra você experimentar antes. Não, 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 Luciana, é que eu não queria estragar a surpresa, Luciana. Ah, não, mas um pouquinho você vai ter que experimentar. Hum, delícia, olha aqui, olha aqui. Senta aí. Isso tudo aí só pra mim, Luciana? É? Você merece, Biluquinho. O que eu fiz pra merecer tanto isso? Oi? Oi, oi. Assim, eu podia dividir isso aqui, acho que é muita coisa. Podia dividir com o Cris, né? Podia dividir com o tio Lindolfo. Amor, fica tranquila, eu fiz bastante. Eu vou levar até pro seu pai pra ele experimentar. Pra que tanto sofrimento pra uma pessoa que já tem toque no seu... Agora come! Ai, meu Deus do céu. Oi, gente. Oi, filha. E aí, como é que foi a prova de matemática? A prova de matemática? Perto da prova de resistência que tá rolando nessa casa aqui hoje. Até que é moleza. Desculpa, soldado, mas agora é cada um por si. Olá! Ah, e a Janeide, a minha manicure. Eu vou fazer unha agora, amor. Daqui a pouco eu volto pra gente almoçar, tá bom? Santa Janeide. Vai! Vai, amor, vai! 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 Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Vamos tocar, vamos tocar Azuali! Vamos tocar! Vamos tocar! Nãoとか em cima! Ai meu Deus! Ai, que maravilha! Tão feliz! Acompanhei os preparativos desse mocotó da Luciana que vai ficar bafo. Oi! O que? O que foi? Você tá aí? Eu tô! Você tá olhando pra lá por quê? Tô alongando. Eu comecei me alongando assim, viu? Bom, eu vou dar uma esfoliada na cara e me preparar para esse momento de amor e gastronomia. Betinho? Betinho, assim, só por curiosidade, o que tem nesse porta-retrato aí? Não te interessa. Eu já falei. Agora me deixe ir para o meu momento de skincare. Vai dar uma esfoliada, vai?